E aí, galerinha muito louca, beleza? Hoje eu tô aqui pra inaugurar um novo canal. Esse é o objetivo do vídeo. Na verdade, é assim como começou tudo. Estava gravando o vídeo do Angry Birds Go, que eu gravei, só que era muito grande. E por isso, ele não deu pra enviar pro YouTube. Tentei, 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 aí depois eu descobri. O vídeo foi removido porque era longo demais. Mas aí, então, me veio uma ideia na mente. Me veio um bronco de ideias, vários. As ideias foram pra três nomes. Kilowatt TV, hatchback TV e 30.000 volts TV. No final, acabei ficando com 30.000 volts TV. Não sei se dá pra você ver. Então, se vocês quiserem saber, esse é praticamente o meu novo canal. Vai... Antes de todos os vídeos que eu for postar aqui pra vocês aí, que vem o meu canal, vai sempre começar com uma musiquinha e vai mostrar ali o logotipo do canal. Lembrando que, na verdade, esse canal novo é um canal secundário. Eu ainda continuo no YouTube com o Samuel da Costa. É um canal secundário. Fica dentro de Samuel, o residente do Meta da Costa. Então, lá, se inscrevam no meu canal original, Samuel, o residente do Meta da Costa. Ainda é meu canal. Esse é um canal secundário que fica dentro. 30.000 volts é secundário. Então, se inscrevam no meu canal. Deixa seu like, compartilha. Se você gostou, comenta aí o que você gostou, o que você não gostou. Então, tchau, galera.